Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer um bombom na travessa, pessoal, pensa numa sobremesa prática, rápida e gostosa. É esse bombom na travessa, pessoal, e atendendo a pedidos de uma amiga e uma inscrita aqui do canal, a Celi, que também tem um cantinho aqui na plataforma, pessoal, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o link do canal dela, tá bom pessoal? Assim que vocês terminarem de assistir, corre lá, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu gostei, comente e compartilhe, ok pessoal? E esse atendendo a pedidos de hoje é um pouquinho diferente, porque a Celi tem essa receita lá no canal dela, pessoal, e ela pediu que eu tá reproduzindo essa sobremesa aqui no meu canal, ok pessoal? Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o arroba do meu Instagram e vou deixar também a quantidade dos ingredientes que eu estou usando aqui. Então, para a nossa sobremesa, pessoal, nós vamos precisar de morangos, creme de leite, leite condensado. Esse creme de leite aqui, pessoal, é pra fazer a cobertura juntamente com o chocolate em barra, tá bom? Aqui eu estou usando 40% cacau meia-marco. Então, vamos lá para o preparo. Então, pessoal, começando aqui, eu coloquei na panela duas caixinhas de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. Agora eu vou estar ligando o fogo, tá, pessoal? E vou ir mexendo aqui até esse creme aqui começar a encorpar, tá? Aí na hora que levantar a fervura aqui, pessoal, eu vou continuar mexendo por mais 5 minutinhos, tá bom? Até o nosso leite condensado aqui ele cozinhar. E já já eu volto com vocês. Pessoal, olha aqui, começou a levantar a fervura, tá? Agora eu vou contar 5 minutinhos. Eu abaixei o meu fogo para o mínimo, tá, pessoal? E daqui 5 minutinhos eu volto com vocês para a gente estar finalizando a nossa sobremesa de hoje. Pessoal, o nosso creme já está pronto, tá bom? Lembrando que eu deixei cozinhando em fogo baixo por 5 minutinhos. Aqui na travessa, pessoal, eu já coloquei os morangos. Eu parti ao meio e cobri todo o fundo da travessa com os morangos, tá bom? E eu reservei alguns, pessoal, para estar fazendo a decoração, tá bom? Agora, pessoal, eu vou colocar o nosso creme em cima dos morangos. Coloquei todo o creme aqui na travessa, pessoal. Agora eu vou reservar e vou fazer agora a nossa cobertura. Para a nossa cobertura, pessoal, é um ganache bem simples. Eu não vou mostrar fazendo porque eu já tenho aqui no canal como eu preparo o meu ganache, tá bom? Então eu vou deixar na descrição do vídeo e no card o link de como eu preparo o meu ganache, tá bom, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. Pessoal, a nossa cobertura já está pronta, tá? Agora é só colocar aqui por cima, ó. A nossa sobremesa já está pronta. Eu parti os morangos ao meio, tá, pessoal? E fui colocando aí por cima de toda a nossa sobremesa. Célia, eu espero de coração que você tenha gostado da forma como eu reproduzi a sua receitinha, tá bom? Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Deixa o seu gostei aí, ok? Pessoal, agora eu vou levar a nossa sobremesa para a geladeira. Eu vou deixar lá por 4 horas. Essa sobremesa, pessoal, quanto mais gelada ela tiver, melhor fica no momento de servir, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí